O professor tribunal da comuna de Regi Mio, assessor, muito prazer. Como sabe? Muito prazer. Muito bem, isso. Estou em cima do barco. Não, não é? Ainda não é? Não, não é. Ainda não é? Acessor tribunal das cooperativas. Das cooperativas, de regi. Acompanha. Esta é uma professora, a Taneja é o representante do artesanato. O artesanato? A coordenação do artesanato. Muito prazer, vai desenvolver o nosso artesanato aqui. Uma vez foi a Angola, a mídia, Moçambique e para o Zimbábado. Ele fez os três daqueles. Prazer, prazer. Jornalista da Telerede, da televisão da Rede. Muito prazer, muito prazer. Muito prazer. Estes são os técnicos da saúde. Da saúde. Muito prazer. É o mesmo grupo. É o mesmo grupo. É o mesmo grupo. É uma bela piada. É mais quebradinha, mais prazer. Foi a praia. Onde está ele? Onde está o Marito? Está bem? Não. É gastro. Não vou à escola, mas escrevo coisas que aprendi na sua escola. Eu tenho uma escola, eu tenho uma escola. Obrigado. Por causa de um barco. Por causa de uma nave. Um barco que transporta a paz. Uma nave que transporta a paz. A amizade. O bem-estar. E a compreensão entre os homens de que são iguais. Por isso, amigos italianos. Este barco de solidariedade é a expressão mais elevada das relações fraternais que unem Regio Emília a Pemba e Cabo Delgado. Esta nave de solidariedade é uma das expressões mais altas da fraternidade que unem Pemba e Regio Emília. Relações que têm as suas raízes nos tempos da luta de liberação nacional. Nós com vocês. É uma iniciativa de tipo novo. É uma iniciativa de tipo novo. Porque parte do estudo e conhecimento da nossa realidade. Porque parte do estudo e da conhecimento da nossa realidade. Realidade das nossas exigências concretas. E conhecimento da realidade das nossas concretas exigências. Exigências concretas do povo mozambicano. Nós com vocês têm o mérito de juntar todas as forças. Socialistas, comunistas, revolucionários. Democracia cristiana. Democracia cristiana. Democracia cristiana. Tem também uma força imensa. Que é também uma força imensa. É unir as forças religiosas. Riunir as forças religiosas. Indipendentemente das suas confissões religiosas. Indipendentemente das suas confissões religiosas. Por isso dizemos em síntese. Por isso dizemos em síntese. Que tem o mérito de unir as forças progressistas. As forças democráticas. Que há o mérito de haver reunido as forças progressistas. As forças democráticas. É o mérito de reunir uma grande participação popular. O mérito de reunir e suscitar uma grande mobilização popular. Independentemente. O seu estratos social. O seu estatuto econômico. O seu nível intelectual. O seu nível intelectual. Tem o mérito de ajudar. O mérito de unir. E fazer participar igualmente o governo italiano. E fazer participar igualmente o governo italiano. Independentemente se é socialista, democracia cristiana, comunista ou conservador. Ou comunista. E em particular. Em particular. De unir. O fundo de ajuda italiana. O fundo de ajuda italiana. Nós com vocês. Nós com vocês. Nós com vocês. Sobre definir bem os objetivos. Os objetivos. Qualos objetivos. Qualos objetivos. Contribuir para a paz e desenvolvimento. Contribuir para a paz e para o desenvolvimento. Partecipar na luta contra a fome. Partecipar na luta contra a fome. Partecipar na luta contra a fome. Contra a nudez. Contra a nudidade. Contra o pé descalço. Contra o analfabetismo. Contra o analfabetismo. Contra o analfabetismo. Contra o atras. Contra o ritardo. Contra o atraso. In sintesi. Contra a miseria. Contra a miseria.